O Tony pediu um tempo. Ele queria negociar alguns detalhes. O cara é um mafioso, Theo. Não temos prova disso, Renato. Ele tinha uma arma na cabeça, doutor. Fizeram isso pra enrolar a gente. Vamos invadir o Moquifo. Espera, celular. É ele. É o Tony. Tem razão, Felício. Pode ser que ele esteja com uma arma na cabeça. Eu não vou atender. Gente, o Tony corre risco sério. Nós não vamos falhar, doutor. Nós tiramos ele de lá vivo, não é não, rapaziada? Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Não atenderam o telefone. Estão vindo para cá, Iago. Faça sua escolha, Tony Casteramare. Que tipo de negócios, Tony, você quer controlar? Eu preciso analisar com cuidado. Voltaremos a nos ver em uma semana. Agora, a prova de fogo. Que prova? Cada membro da nossa organização tem que cumprir um rito de admissão. O que é isso? Um depósito em dinheiro. E uma missão especial. Qual o capital inicial que você nos oferece? Em euros. Um dos seguranças, um desses homens, ficou com um cartão meu de uma conta em banco suíço. Um dos seguranças, um dos seguranças, um dos seguranças. Valder, tiro com segurança, hein? Cuidado, o Tony tá lá dentro. Quanto, sócio? Deu um lance inicial para uma primeira cota de participação. Um milhão de euros. Cota inicial registrada. Um milhão de euros. Depósito em três dias. Agora, a prova de fogo. Prova de fogo. Uma missão especial. Sérgio Barreto. Serjão. Você deverá nos trazer o Sérgio Barreto. O Sérgio. Preso na Polícia Federal. No hospital. Ele faz parte do nosso conselho. É uma prova da sua força e lealdade. Eu preciso tirar o Sérgio do hospital. Vivo ou morto? Vivo ou morto. Em uma semana? Em uma semana. O seu grupo de ação tem competência, não tem? Claro que sim. Não há mais medetas. Isso é coisa do passado. Está selada a paz. Vamos ver dentro de uma semana. Você está livre, Tony. Senhores, vamos à ceia da Concórdia. Muito bem. Agora, vocês podem tirar as máscaras. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá bem? Tá, só um pouco doce. Quer experimentar? Não. Quer? Por causa da gravidez? Não. Você tem medo? Não. Eu não entro nessa. É, é isso aí. Não começar é a melhor coisa mesmo. Se bem que essa de... Essa de viciar não é bem assim, eu ofereci, porque... Porque não pega nada. Uma vez ou outra. Eu tô falando sério. Eu, Rudy, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu passo longe desse negócio de droga, entendeu? Meu único vício, Rudy... Sezlamour. Sexo? Eu disse amor. Top. Sexo, pra mim, só com amor. Você tem uma disciplina mental... Assustadora. Não é disciplina, não. Eu me apaixonei. Me apaixonei pelo Bruno. Pelo meu trabalho, pela minha carreira. Carreirinha? Não. Isso é você, esse negócio de carreirinha. Isso é você. Não sou eu. Eu me apaixono pelas minhas personagens. Acabou? Escuta aqui. Você e o Bruno vão mesmo viver juntos? Olha. Ele diz que sim. E que é logo. Não sabe o que acontece, Rudy? Ah. Eu penso na Maura, de vez em quando. Eu gostei dela. Mas o seu amor pelo Bruno é maior que essa solidariedade feminina. É. Eu quero viver com o Bruno. Ei! Bom dia! Bom dia, Dillard! Acorda! Acorda, Brasil! Eu acho que eu tô embaçando, eu já vou indo. Vai, Dillard! Tchau pra vocês dois. Tchau! Cuidado com ele, viu, Fernanda Lira? Com quem? Com o Rudy. Foi o filho? Ele envolve. Daqui a pouco você já tá dividindo tudo com ele. Ó! Bora! É melhor vocês consertarem essa porta. Bora! A polícia entra, é um perigo. Pode crer. Pode crer. Dillard disse tudo. Melô. Você é fiel? Ai, quem, Rosa? Aos meus princípios... Não. Ao bururudo. Sou. Pena. É uma pena. Por quê? Nem pra gente relaxar um pouquinho. Tá na hora de você ir embora. Tem um tesão enorme em você. Tô falando sério. Não. Eu e o Corinthians. Uhul! Caminhões! Eu e o Brasil! Oh! Yeah, baby! Que se torna com o... Ah, nem olha. Eu vou dizer uma coisa pra você. Essa é a minha deixa. Eu vou... dormir e pra chansão. Eu vou trancar a porta. O que vai acontecer? Eu vou... Eu vou trancar a porta, que eu não sou besta. Eu não quero mais dormir. De olhos abertos me... Um dia, quem sabe... Rúdi Castellamari. Eu não estou... Você vai embora. Você vai tão embora. Vai! Não. Vai ver que é isso, menina. Vai embora. Vai cedo. Vai cedo e vai cedo aqui. Eu tô muito sério. Vai embora, cara. Para! Essa festa tá toda. Não. Você vai me deixar na mão? Acabou a festa. Acabou a festa. Vai embora. Tchau, tchau, baby. Oi? Minha frustração sexual. Tchau. Tchau. Zé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Do seu jardim Eu vou cuidar, eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem Quanto zero? Onze Doze Homens Duas mulheres E eu treze Treze? E vários seguranças E todos de máscaras contra gás? Todos de máscaras Os capos e os conselheiros É um casal de chefes Um casal E eles sabiam que íamos usar gás? Sabiam Nós usamos da outra vez, doutor Quando fomos resgatar o Serjão da clínica secreta O Serjão? Eles têm um homem infiltrado no seu grupo, Théo Não pode ser, me disseram Chegou na hora errada Eu? Cheguei na hora errada Ele ia tirar a máscara Eles todos, eu tirar as máscaras Não deveria ter só você O capo Estava sentado numa cadeira de rodas Se levantou Saiu correndo Eu fiz um acordo maluco com eles Se tem muita coisa para me explicar Tu é um casal amare Muita coisa, Théo Muita coisa Volta Vem cá Recolhe isso aqui, Valter Sim, senhor Ajuda aqui Doutor Théo Olha só Sangue É, alguém foi ferido Dá no pé, vem Vocês dois com a gente Fica de olho na porta Fica de olho na porta Saíram por aqui É, uma passagem secreta, Théo Nossa, foi incrível Meu Deus, vocês estão cheirando a gás lacrimogêneo Tony Herói ou bandido? Obrigada Você foi Você foi muito corajoso Eu Não sei o que aconteceu, mas Pelo cheiro de gás Você foi muito corajoso Obrigada, meu Deus Para você, eu sou herói Herói ou bandido? Eu sou o bandido, eu vou ter que te prender, rapaz Vocês querem fazer o favor de me contar tudo o que aconteceu? Você não dormiu, né, mocinha? Eu não consegui, impossível Tony Castellamari Oi, sou a arma Tem porte-armos? Tenho, documentos em dia Documentos de herói ou de bandido? Isso aqui Ligação restrita Alô? Sou eu, Tony Castellamari Marco Iago É muito melhor falar com você Então você sobreviveu aos gases Eu também sobrevivi Mas um dos nossos conselheiros Levou um tiro e morreu Um tiro dos policiais de Telmeira Eu espesso nisso Diga ao delegado Que nós vamos matar um dos homens dele daqui a pouco Em poucos minutos Olho por olho, dente por dente Isso é antigo É antigo, eterno e moderno Você tem que escolher Ou você está com a polícia Ou você está com a nossa organização Nós fizemos negócios Nós fizemos um pacto A palavra de um siciliano vale ouro Eu sei Muito bem Então você está com a nossa organização Vamos esperar que você deposite Um milhão de euros em nossa conta E cumpra a missão Libertar Ou matar Sérgio Barreto?